A construtora Camargo Corrêa avança junto com o desenvolvimento do Brasil. Somos uma empresa reconhecida pela capacidade de integrar soluções e executar projetos de grande porte e alta complexidade. Baseados numa filosofia de engenharia de valor, fazemos investimentos estratégicos em inovação e tecnologia. Cada um dos nossos projetos está alinhado com uma política de foco nos resultados e atuação socioambientalmente responsável. Atuamos como um dos principais pilares do Grupo Camargo Corrêa, que está entre as maiores holdings de capital fechado do país. Com uma história de empreendedorismo, há mais de 70 anos, somos referência em energia, óleo e gás, construções industriais e infraestrutura, com mais de 500 grandes obras executadas. Falar de energia também é falar da Camargo Corrêa. São mais de 35 usinas construídas, sendo que 4 das 5 maiores hidrelétricas do mundo contaram com nossa participação. Estivemos presentes na implantação de importantes gasodutos e refinarias. Executamos projetos industriais de metalurgia, mineração e outras plantas de grande porte. Construímos também aeroportos, ferrovias, sistemas viários urbanos, estradas, pontes e metrões. Rompemos fronteiras e hoje também atuamos em outros países da América Latina e na África, exportando nossa expertise e excelência. Sabemos que um dos maiores desafios na realização de grandes obras é fazer com que as regiões que recebem investimentos aproveitem ao máximo os seus benefícios. Nós entendemos esta responsabilidade e, por isso, apoiamos o desenvolvimento de cada uma dessas regiões. Firmamos parcerias e potencializamos oportunidades de geração de emprego e renda nas comunidades, qualificando as pessoas para aproveitar os benefícios dos empreendimentos. Nossa estratégia de negócios inclui um olhar contínuo para o desenvolvimento integral, o que garante nosso lugar no futuro como uma empresa que gera valor compartilhado. O padrão Camargo Correia está estampado em nossa capacidade técnica, seriedade e em nossos investimentos na inovação. Está presente na transparência com que encaramos cada empreendimento e na preocupação com a saúde e a segurança dos nossos funcionários. Mais que projetos grandiosos, possibilitamos encontros. Mais do que uma atuação responsável, nós superamos desafios. Mais do que construir, nós realizamos sonhos. Abrimos caminhos onde antes não era possível. Por isso, temos tanto orgulho de ser Camargo Correia. Construtora Camargo Correia. O que nós fazemos, faz bem para todos.